Música Carlo Vendez agora aqui na BR-101, no quilômetro 40, bem de fronte a Espovilho, porque eu estou no Catarina Caminhões, a maior revenda de caminhões semi-novas do Brasil. Aqui você encontra os melhores caminhões, olha só a primeira oferta. Eu tenho pra você, aqui no Catarina Caminhões, este Mercedes-Benz Axor é um 1933, o ano dele é 2008, por 84.900. Apenas 84.900, agora olha só este Volkswagen, é um 19320, o ano dele é 2007, por 85.900, apenas 85.900. Agora olha só este outro Volkswagen, é um Volkswagen 25370, o ano dele é 2008, na promoção do Catarina Caminhões, por 85.900, apenas 85.900. Manda mensagem agora pelo WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, entre em contato agora neste momento com a equipe de vendas do Catarina Caminhões, que tem as melhores ofertas pra você. Agora olha só este Volvo, é um FH 440, o ano dele é 2011, na promoção do Catarina Caminhões, por 205.000, 205.000. Agora olha só este outro Mercedes-Benz, é um 1634, o ano é 2004, por 74.900, só 74.900. Vem pro Catarina Caminhões, aqui tem as melhores ofertas pra fechar. Nós preparamos pra você este Mercedes-Benz, é um 1418, tá na carroceria, o ano dele é 2001, por 84.900. Então você quer comprar o seu primeiro caminhão, ou quem sabe, renovar a sua frota? Vem pra cá, vem pro Catarina Caminhões, que tem as melhores ofertas, esperando por você.